Eu sou a Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Trabalho há quase 10 anos com empreendedorismo, especialmente com empreendedorismo feminino. A gente fala de mulheres há bastante tempo, quando o tema mulheres era pouco conhecido ainda no nosso mercado. A rede hoje tem quase 300 mil mulheres no Brasil inteiro e nós trabalhamos para poder ajudar essas mulheres a desenvolverem os seus negócios. Por que todo mundo tem falado tanto hoje da importância de termos mais mulheres em quaisquer áreas de negócios? Porque a presença feminina não é importante só para ter mulheres. Economicamente as mulheres representam 52% da população do planeta, as mulheres decidem 80% das compras, elas influenciam todo o movimento de qualquer família. E essas mulheres estão buscando hoje, assim como eu busquei há 10 anos atrás, essas mulheres estão buscando hoje o ambiente do empreendedorismo para poder dar continuidade à sua carreira, dar continuidade à sua vida profissional e ao mesmo tempo também poder ter um pouco de flexibilidade para acompanhar as suas famílias. Infelizmente nós temos muitas coisas ainda a desenvolver, nós precisamos de muitos programas de apoio, as mulheres ainda têm alguns territórios que nós ainda não somos reconhecidas, por exemplo, os cargos de liderança das grandes corporações nós ainda somos menos de 8%, isso é uma realidade que a gente precisa melhorar bastante. Mas o lado bom de tudo isso é que as mulheres estão se movimentando, os homens também estão fazendo parte desse movimento, porque é absolutamente essencial que essa conversa seja transitada por homens e mulheres. Então, o que eu queria dizer para vocês é, o tema mulher, o tema empreendedorismo, o tema empreendedorismo feminino, não quer dizer necessariamente um território único e exclusivamente da mulher. A luta é da mulher, mas é importante que os homens também estejam com a gente. É isso, um grande abraço a todos. Obrigado.